Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Estamos subindo nos vídeos de preparação, hein Trebão? É isso aí, agora vamos pegar Mas, estamos voltando, a gente vai voltar firme aí Tentar soltar um vídeo dia sim, dia não no YouTube pra vocês aí E hoje, mostra pra galera aí Trebão, o que que nós temos hoje aí? Então aqui, chegou pra gente uma twister que o pessoal veio lá de rancharia Eu ainda não sei o que tem no motor, mas o menino vai me passar essa configuração O pessoal me falou que é um comando WGK Nós vamos fazer o enquadramento e regulagem de válvulas Eu percebi que tem duas aqui que estão prendendo Essa moto chegou com esse carburador aqui Que é o original dela, feito uma adaptação aqui pra ficar mecânico Eu já fiz muito isso também, eu não sou muito adepto Ele tirou o sistema vácuo e passou pra mecânico Então isso aqui vai ser retirado Já fiz a instalação aqui de um queirinho aqui, CR Flat Um modelo bem legal Foi feita a instalação da corneta A gente fez uma adaptaçãozinha legal aqui Que é bom mostrar, Henrique, aqui ó Eu peguei um coletor de twister e fiz um prolongamento aqui pro carburador não pegar no motor de arranque Tá vendo? Então passa lá mesmo, deu certo Então isso aí fica bom pra galera aí que às vezes põe um CR Flat Aí é uma dica legal Então punho rápido, ficou bem show de bola No caso aqui, só pra galera entender Você pegou um coletor e torneou ele Peguei um coletor e não tornei não, fiz ele manual mesmo Peguei uma serrinha aí Explainei as duas faces Tipo como se fosse uma flange É uma flange, é uma flange Mas é uma flange feita do próprio coletor, tá vendo? Aí deslocou daqui do motor Porque a maioria come os carburadores, come as cubas Aí um carburador desse aqui novo, mano Um carburador desse que hoje é bom Mano, é R$1.500,00 É R$1.800,00 É R$1.800,00 R$1.500,00 Não sei o que tem de pistão Mas é alterado Acho que é no mínimo 3 milímetros Ah não é coisa, tipo nada Não, só no nosso 293 Eu acredito que é isso Mas vamos ver Então vamos acertar aqui Vê como é que tá os prisioneiros Que ele pediu pra fazer um reaperto Vou conferir válvulas Mudar um pouco o enquadramento Vamos ver se ele quer um motor mais de baixo De alto Então eu vou conversar isso com ele até amanhã E daí a gente vai fazer um reajuste em tudo Montar e regular Entendi O que é que ele tá usando aqui? Parece ser um WGK Pelo que ele me falou Entendi Certo rapaziada Tem duas válvulas presas Então nós vamos adequar elas Nas folgas que a gente gosta É isso aí E aí vai ficar canhãozinho Outra coisa também A partir do mês que vem hoje É final do mês Dia 19 hoje A partir do mês que vem Então daqui Duas semanas já é o mês que vem A gente vai tá começando A pegar de volta Os tampos de preparação É pra galera que me chama Aqui no telefone da loja Sempre que é de fora Às vezes a gente não tá conseguindo Pegar a preparação Então estamos com um plano novo aí Provavelmente até o dia 20 Do mês que vem É isso aí Que vai tá com uma ala própria Pra tá atendendo a galera de fora Então é isso aí rapaziada Então o Carabão vai fazer Enquadramento aqui E já já a gente volta Pra explicar o que foi feito O que o cliente quis Né Se é uma moto de alta Uma moto de baixa E a gente vai passar um dinamômetro Pra ver a cavalinha dessa moto aqui Fechou E falar em dinamômetro Mano Tá pra chegar um dinamômetro novo Tá com novidade lá pra noite Novidade Ainda não vou revelar Mas eu creio que dentro de dois meses aí Top A gente tá com o dinamômetro novo E a sala pronta Vai ficar legal isso aí Exaustor Tudo Acondicionado Tudo bonitinho Vai ficar top A sala climatizada Os testes ficam bem repetitivos É isso aí Pra galera que gosta aí Da parte técnica né Top rapaziada Então já já a gente volta aí Com mais resultados Marcha Galera Então estamos aqui com o Kleber O Kleber tá dando mais uma ajustadinha aí Na agulha do carburador Foi feito o enquadramento já né Kleberão? Foi feito já Já tá no melhor que dava aqui né É isso aí rapaziada Então a moto aqui A gente descobriu o que tem montado aqui A gente falou com o Dona Tá montado um kit 293 tá Aquele kitzinho aí Da Atena Um kitzinho que já vem pronto né É o famoso plug and play né Kleberão? É isso aí É isso aí rapaziada É pra você que tem um twistão E quer fazer uma preparação no autogiro A gente tá pegando esse tipo de serviço Só entrar em contato com o número Que tá precisando no WhatsApp E agendar O melhor dia pra você aí E marcha Trazer a motoca Agora a gente vai passar no dinamômetro E ver o resultado dessa moto aqui Lembrando que é um motor Que já veio montado de outra oficina né Não sei se foi montado em alguma oficina Não foi tipo fundo de quintal os meninos Também não sei Não me explicou não Veio pronto já Já veio pronto Falou ó Confere pra ele Vamos instalar o quadrado dentro E instala esse carburador Reaperta pra mim o cabeçote Falei beleza E aí a gente viu mais uns detalhes Fizemos aqui Certo então rapaziada Então o que a gente fez Arrancou o carburador do Twister Colocou um CR flat E colocou Fez o enquadramento do próprio comando Que já tava aí Só que como a gente já pegou O bagulho meio andado aqui Não teve o Você passou a passar um dinamômetro antes? Não sei, não antes não Não teve o antes né Eu passei enquanto tava ajustando o enquadramento Entendi Então é isso aí Vamos passar agora pra ver o resultado dessa moto Que vamos ver o que tem de potência Esse motor aqui Lembrando que é uma moto na gasolina né Carbão Isso, na gasolina Chama Ligue aí pra galera ver o barulhzão do motorzão É aí galera Vamos passar no dinamômetro e ver o trem Bora passar no dino e ver a potência Isso aí é o motorzão Vamos lá. Galera, ó, só uma motinha aqui, o twistão aqui tem 20, 27, 28 cavalos quase. É isso aí, é o que tem gente. Quase 28 cavalos aí, então eu não sei onde os meninos montaram, se eles nem montaram em fundo de quintal, se eles montaram em outra oficina, mas o que deu para a gente fazer aqui, né, colocar o cabrador e fazer o enquadramento do próprio comando, se fosse o motor feito aqui, daria para a gente ter um pouco mais de melhora, brigar um pouco mais ali, cabeçote, taxa, né, a gente não sabe como está o cabeçote, como está duto, nada ali, então, é isso aí, ó, a moto da gasolina, é uma motinha de rua, né, Cleber? É isso aí, a motinha aí praticamente de 28 cavalos, eu acho que para passeio está gostoso, ele vai ficar feliz, o mesmo que ele tinha antes, se eu andar de novo, ele vai ter experiência e vai falar para a gente. É isso aí. Mas, tanto que você acha que melhorou essa moto aqui, você acha que ganhou o quê? Só de trocar ali o carburo enquadramento, você acha que ganhou uns 2, 3 cavalinhos aí? Ah, ganha. Ganhou, né? 3, aí, 3, 4 cavalinhos, eu acho que ganha, né? É, pelo que eu vi, é o jeito que estava. Então, é isso aí, rapaziada, então, mais um projetinho concluído aqui, ó, lembrando que é um projetinho que o menino já trouxe pronto, né, a gente só colocou o cabrador aí e fez o enquadramento de comando, escapamento também, tal, escapamento do gosto dele, né? Isso. Como eu falei, se fosse para a gente fazer essa preparação, a gente já usaria outro tipo de escapamento, e a preparação mostra, com a nossa taxa, o nosso estilo de pistão e cabeçote, eu acho que a gente ia melhorar bem mais a... A potência dessa moto aí, mas é isso aí, rapaziada, então é isso, esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo e tchau!